Jyotish, astrologia védica indiana sideral, aqui o professor Charmão Loyáculo com 42 anos de experiência fazendo mapa astral, numerologia, biorritmos, previsões, sinastria astral conjugal, trânsitos planetários, revolução solar, mapa astral progredido, astrocartografia, relocação, etc. Previsões e tendências astrais, 22 de outubro de 2024. Agora vamos mergulhar nos eventos mais importantes dessa semana. No 21 de outubro, Vênus fez trigo no currar, camisa no eixo, escorpião, peixes. O mundo está se transformando e melhorando no âmbito por dentro, embora pareça muito diferente por fora na casca, nas aparências. Esse pode ser um dia para se expressar criativamente. Vênus também representa as artes terapêuticas de cura, além das artes cênicas teatrais. Uma boa semana para a autocura das emoções negativas, das feridas. O mundo precisa do lado bom de Vênus, a deusa do amor. O mundo precisa urgentemente lembrar que somos todos irmãos, somos todos um filhos do mesmo pai maior. Precisamos cada dia mais forçar, focar nas qualidades e virtudes divinas do amor, da delicadeza, da gentileza, da amizade, da cooperação, da fraternidade, da bondade, da caridade, etc. Pois é dando o que se recebe, perdoando o que somos perdoados, amando o que somos amados. Precisamos ser um bom exemplo para nós mesmos em primeiro lugar. 22 de outubro, Mercúrio faz trígono com Saturno no eixo Libra Aquária. Esse é um ótimo dia para implementar as mudanças construtivas em sua vida. Mentalmente há mais disciplina e foco para manifestar as mudanças necessárias em sua vida. 22 de outubro, o sol faz quadratura com Plutão no eixo Libra Capricórnio. A luta política está acontecendo em todo o mundo, não só que no Brasil. E os concorrentes estão em uma luta pela sobrevivência na esfera política. Ao que parece. Infelizmente, nessa luta parece que vale tudo. Desde que consigam o poder. 27 de outubro de 2024, Mercúrio faz que impulso com Júpula no eixo Libra Toro. Frustrações estão bloqueando a energia mental. O foco mental é necessário, mas difícil nesse dia. Parece que há injustiças que estão bloqueando nossa clareza mental. Devemos mudar o nosso foco. Júpiter Guru nos convida a transcender as coisas relativas do mundo material e ilusório. E nos conectar com a nossa essência divina interior transcendental espiritual. 27 de outubro, o sol ainda faz que impulso curar o cabeça do dragão. No eixo Libra Peixas. O vapor político se torna mais aquecido e intenso. Problemas com liderança, domínio e cenário mundial. Poderíamos ver disputas bem acirradas nas eleições, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, como nos Estados Unidos. Onde a situação também está bem intensa. Os líderes mundiais estão em uma posição bem difícil. Com muitos obstáculos para o progresso futuro. Eles correm até mesmo risco de vida, podendo ocorrer atentados. Rarro, cabeça do dragão, aumenta os livros de tensão, de irritabilidade, de violência e de estresse por todo mundo. Recomendo evitar discussões, acusações, brigas, atritos, bate-poucas, desnecessários. Principalmente na rua, no trânsito. Todo sofrimento pode ser evitado. Nosso autocontrole emocional vai sendo testado. É hora de nos mantermos mais calmos, serenos e cabeça fria, mais equilibrados. Na astrologia vética indiana se virá o de Ortex. A luz estará na sua fase minguante, o que não é muito auspicioso. No Nakshatra Purva Falguni, rejudo por Vênus, que é Deus da beleza, da arte e do amor. Essa é uma estrela que aprecia as artes, a delicadeza, o respeito, a educação, os bons modos e o desejo de compartilhar coisas boas e úteis. Vamos focar mais nos pensamentos positivos, construtivos, criativos, úteis e benéficos. De crescimento, de evolução, de progresso, tanto espiritual quanto material. Onde focamos, colocamos nossa atenção, a nossa mente, as coisas acontecem, se manifestam, se materializam, se concretizam. Vamos agradecer mais e reclamar menos. Porque isso é o que mais ajuda na realização dos nossos sonhos, metas, desejos, projetos. Grupo de Luz. Em março de 2020, criei o Grupo de Luz e nos reunimos em oração, em prece e meditação pela Paz Mundial, todas as noites, das 20 às 21 horas. Cada pessoa participa a noite que quiser. Estamos firme e orando para que essa transição planetária não produza tanto sofrimento como previsto. Vamos nos unir em prece, em oração e em meditação. Ano passado, lancei dois e-books fantásticos e maravilhosos. O primeiro e-book, o segredo revelado, com quem você combina pela numerologia védica, simplificando e descomplicando a numerologia. Saiba no minuto com quem você combina, apenas pelo dia ou o dado de nascimento da pessoa. O segundo e-book, que eu fiz com muito carinho, dedicado aos casais, Bebido Afrodisíacos pela Ayurveda, com tudo que eu aprendi de bom, tanto aqui no Brasil como na Índia com os médicos indianos. Lancei o meu CD de meditação para início em P3, que se baixa as faixas para o celular, iPhone, iPad, PC, notebook no minuto. A prática da meditação, como você sabe, produz um relaxamento mais profundo que o sono, reduzindo a ansiedade e que reduz a produção dos hormônios do estresse, tais como adrenalina, noradrenalina, epilífero, cortisol, ácido láctico, etc. E aumenta a produção dos hormônios neurotransmissores da felicidade e bem-estar, tais como serotonina, hidrofinas, dopamina, citocina, melatonina, o que evita as doenças psicosomáticas, tais como gastrite, úlceras, insônio, hipertensão, enxaqueca, asma, alergias, depressão, síndrome ou pânico, imunidade baixa, doenças de pele, pterícea, herpes, queda de cabelo, fadiga crônica, medo, fobias, baixa autoestima, insegurança, etc. Lancei o meu CD playlist de ativação e harmonização dos chakras, com sete bijamantras para harmonização dos sete chakras. Aqui também é um CD playlist, MP3 se baixa com o celular, iPad, iPhone, Android, PC, notebook, no meu canal. No meu canal do YouTube você encontra os depoimentos dos meus alunos, amigos e clientes. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Desejando a todos muita saúde, felicidade, prosperidade e tudo de bom. No próximo vídeo vou continuar abordando esse tema. E para você não perder, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha, por favor. Gratidão.